Eu não sei por que você briga comigo Será meu bem, porque você não é feliz Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Eu não sei por que você briga comigo Será meu bem, porque você não é feliz Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Será que você não é feliz Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Se você está aí sozinha em plena madrugada Eu também estou aqui à toa sem fazer nada Que tal sairmos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor e está magoada Foi coincidência, eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar um clima tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se anda e sai da solidão Quem sabe nos amando Renasça outra vez O amor e o prazer Música 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 Se você está aí sozinha em plena madrugada Música Eu também estou aqui à toa sem fazer nada Música Que tal sairmos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Música Se você perdeu o seu amor e está magoada Música Foi coincidência, eu também gostei da pessoa errada Música De repente no final da noite a gente acha um caminho Música Estamos mesmo sozinhos Música Estamos mesmo sozinhos Música Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar um clima tudo que pinta Pode ser pra valer Música Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando Quem sabe nos amando renasça outra vez O amor e o prazer Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar um clima tudo que pinta Pode ser pra valer Música Nos amando renasça outra vez O amor e o prazer Irola 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 Sentado na praça da igreja Vendo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Que sofre, implora o seu amor E pede pelo menos por favor E você não reconhece esse amor Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Sentado na praça da igreja Vendo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Que sofre, implora o seu amor E pede pelo menos por favor E você não reconhece esse amor Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Diz que não importa de me ver com outra Porque me difama Porque fala tanto assim da minha vida Se é que não me ama E me diz agora que não sou seu tipo Já falou demais Segue sua estrada, não fale mais nada E me deixe em paz Se você pensou que me enganou Se você pensou que me enganou O azar foi seu Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração É o anjinho dos teclados Com o melhor da seresta Diz que não importa de me ver com outra Por que me difama Porque me difama Porque fala tanto assim da minha vida Se é que não me ama E me diz agora que não sou seu tipo Já falou demais Segue sua estrada, não fale mais nada E me deixe em paz Se você pensou que me enganou Se você pensou que me enganou O azar foi seu Se você mentiu, não fiquei sorrindo E você fui eu Para de falar, pra não aumentar Mais a confusão Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Não se esqueças meu amor E quem mais te amou fui eu Sempre foi o seu calor E minha alma aqueceu E num sonho para dois Viveremos a cantar A cantar O amor Bianca Nos teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Ó Bianca Vem sonhar Que eu te quero Meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver Pra mim Bianca Vem querida Minha vida Vem depressa eu Que eu te espero Que eu te quero Com paixão Ô 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 Eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver Pra mim, Bianca 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 O céu todo azul Mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar Por você Mas eu sei Que não virás Pois não liga mais Pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh, oh, candidato Eu vou por aí Sem destino Não passe de um peregrino Que caminha Sem razão Oh, oh, candidato Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou Que era eu o seu amor E que nunca deixaria De me amar Mas logo Veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero Me conformar Oh, oh, candidato Eu vou por aí Sem destino Não passe de um peregrino Que caminha Sem razão Oh, oh, candidato Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão O céu Todo azul Mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar Por você Mas eu sei Mas eu sei Que não virás Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh, oh, candidato Eu vou por aí Sem destino Não passe de um peregrino Que caminha Sem razão Oh, oh, candidato Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Vem me dar a sua mão Oh, oh, candidato Eu vou por aí Sem destino Não passe de um peregrino Que caminha Sem razão Oh, oh, candidato Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Vem me dar a sua mão Se não fosse por amor Aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa E dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vem do nosso amor Vem do nosso amor Se não fosse por amor Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa E dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Camas separadas, beijos sem calor, camas separadas, fim do nosso amor. Camas separadas, beijos sem calor, camas separadas, fim do nosso amor. Fosse pra mim o melhor amor do mundo, que na vida real eu pude ter. Deixou sozinho o meu pobre coração, por tua causa vivo sozinho a sofrer. Foi um alguém que dediquei a minha vida, me entreguei de corpo, alma e coração. Dava carinho quando você precisava, por qual motivo me fizesse traição. Dava carinho quando você precisava, por qual motivo me fizesse traição. Quando passares por mim, finja que não me conhece. Quem bate nunca se lembra, quem apanha jamais esquece. Quando passares por mim, finja que não me conhece. Quem bate nunca se lembra, quem apanha jamais esquece. Fosse pra mim o melhor amor do mundo, que na vida real eu pude ter. Deixou sozinho o meu pobre coração, por tua causa vivo sozinho a sofrer. Foi um alguém que dediquei a minha vida, me entreguei de corpo, alma e coração. Dava carinho quando você precisava, por qual motivo me fizesse traição. Dava carinho quando você precisava, por qual motivo me fizesse traição. Dava carinho quando você precisava, por qual motivo me fizesse traição. Dava carinho quando você precisava, por qual motivo me fizesse traição. Dava carinho quando você precisava, por qual motivo me fizesse traição. Em toda vida eu amei você mulher Nossos prazeres acontecem no mesmo instante Algumas brigas que repetem entre nós Não nos afetam, são coisas irrelevantes A nossa casa não divide pra nós dois Somos apenas um cardápio de amor Nossos acertos de romance estão perfeitos Dançamos juntos num transplante disso Deita comigo mas não durma por favor Quero lhe dar o maior amor do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu lhe dei de presente Jamais consente um outro corpo repousar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Em toda vida eu amei você mulher Nossos prazeres acontecem no mesmo instante Algumas brigas que repetem entre nós Não nos afetam, são coisas irrelevantes A nossa casa não divide pra nós dois Somos apenas um cardápio de amor Nossos acertos de romance estão perfeitos Cansamos juntos num transplante disso Deita comigo mas não durma por favor Quero lhe dar o maior amor do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu lhe dei de presente Jamais consente um outro corpo repousar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeito que conheço Ela é difícil de amar Minha razão pra chorar Meu sofrimento Ela é favo de mel Meu pedacinho de céu Meu pensamento Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu Ela chegou como um vento no final da noite Marcou minha vida, me pegou de açude Deixou no meu corpo as marcas do amor Ela foi meu sonho lindo A ave ferida sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida Sou eu, sou eu A ave ferida sou eu A ave ferida sou eu O homem que te deu a vida A ave ferida sou eu Ela é difícil de amar Minha razão pra chorar Meu sofrimento Ela é favo de mel Meu pedacinho de céu Meu pensamento Meu pensamento Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu Ela chegou como um vento no final da noite Marcou minha vida, me pegou de açude Deixou no meu corpo as marcas do amor Ela foi meu sonho lindo Ela foi meu sonho lindo Foi especial Foi minha fantasia de um caso real Foi a minha vida que o vento levou E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa as noites acordado Sem sono sou eu A ave ferida sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida Sou eu, sou eu E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa as noites acordado Sem sono sou eu A ave ferida sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida Sou eu, sou eu Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la a quem der mais Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz É o anjinho dos teclados E o contato para shows É 011-3901-0741 Eu vou ripar meu coração Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não interessa a riqueza Não importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la a quem der mais Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou ripar meu coração Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la a quem der mais Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou ripar meu coração A CIDADE NO BRASIL Hoje eu decidi, estou de volta, cara de palbado na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abro o coração mais uma vez, esqueça minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida, sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história, a dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim, sem razão agia assim Fui durão, fui complicado, fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir, me dê uma chance Eu quero te provar que sou melhor que antes E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir, me dê uma chance Eu quero te provar que sou melhor que antes Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bado na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida, sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim, sem razão agia assim Fui durão, fui complicado, fiz tudo errado E agora eu venho te pedir, me dê uma chance Por Deus eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir, me dê uma chance Eu quero te provar que sou melhor que antes Eu quero te provar que sou melhor que antes Mais uma vez, eu pego os meus teclados Para fazer uma seleção dedicada aos meus amigos Com esse cantar que é cantado com tanta paz e com tanto amor Espero que vocês gostem Pois eu adoro cantar para vocês E agora eu venho te pedir, me dê uma chance Outra vez ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e me abriu seu coração Ela estava tão ferida e magoada Feito fera machucada Esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada Procurando salvação Dei a ela a minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a Andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação E hoje eu sou a Andorinha Outra vez ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e me abriu seu coração Ela estava tão ferida e magoada Feito fera machucada Esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada Procurando salvação Dei a ela a minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a Andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Dei a ela a minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou Na saudade me deixou E hoje eu sou a Andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Dei a ela a minha vida Dei a ela a minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Fui amante, fui amigo Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a Andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação E hoje eu sou a Andorinha Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Há como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Há como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem Debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem Debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Sente seu corpo suado e molhado de beijos Pra nós Numa viagem Debaixo dos nossos lençóis 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 Numa viagem Numa viagem Debaixo dos nossos lençóis Debaixo dos nossos lençóis Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Sai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo, perdi o juízo Sai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo, perdi o juízo O que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só tem você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Sai mais uma vez comigo Sai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo, perdi o juízo Sai mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo, perdi o juízo Vai mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati no carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só tem você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo, perdi o juízo Vai mais uma vez comigo Oh, oh, oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo, perdi o juízo Vai mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Não sei onde ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pé de arrego Pé de volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida Não vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida 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 Não sei onde ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Deus eu lhe pergunto todo dia Muda de vida ou vai me perder Muda de vida ou vai me perder Onde ela levou minha alegria O que é que eu vou fazer sem ela? Tô sozinho, tô morrendo de saudade dela, saudade dela. Apaixonado, sofro calado, meu Deus quem dera se ela estivesse aqui do meu lado. Peça pra ela e fala assim em mim, que eu estou sofrendo, eu estou morrendo pra ter dó de mim. É o anjinho dos teclados, o rei da seresta do Brasil. Deus, eu lhe pergunto todo dia, onde ela levou minha alegria? Aonde foi parar o meu amor? Deus, eu ando mesmo preocupado, pois ela se foi sem dar recados, até hoje ela não voltou. Diga, por favor, o que é que eu vou fazer sem ela? Tô sozinho, tô morrendo de saudade dela, saudade dela. Apaixonado, sofro calado, meu Deus quem dera se ela estivesse aqui do meu lado. Peça pra ela e fala assim em mim, que eu estou sofrendo, eu estou morrendo pra ter dó de mim. Peça pra ela e fala assim em mim, que eu estou sofrendo, eu estou morrendo pra ter dó de mim. Que eu estou sofrendo, eu estou morrendo pra ter dó de mim. Mamãe, toda minha vida eu devo a você. Das horas felizes que estive junto com você. Também das horas de dor, que você passou para me ver nascer. Mamãe, tudo o que sou eu devo a você. Quando eu sorria, você me abraçava. Quando eu chorava, você me acolhia. Quando eu precisava, de carinhos ganhava. Que fosse de noite ou mesmo de dia. Mamãe, você é uma flor, é completa de amor, é paz, é meu guia. Dedico a você, toda minha história. Fiz só pra você, a minha poesia. Fiz aqui do coração, essa bela canção, para cantar minha vida. Dizer que mamãe, foi a razão de todo, esse meu sucesso nos palcos da vida. Dizer que mamãe, foi a razão de todo, esse meu sucesso nos palcos da vida. Esta é a homenagem do anjinho dos teclados, para minha querida mãe e todas as mamães do Brasil. Mamãe, toda a minha vida eu devo a você. Das horas felizes que eu estive junto com você. Também das horas de dor, que você passou, para me ver nascer. Mamãe, tudo o que sou, eu devo a você. Quando eu sorria, você me abraçava, quando eu chorava, você me acolhia. Quando eu precisava, de carinhos ganhava, que fosse de noite ou mesmo de dia. Mamãe, você é uma flor, é completa de amor, é paz, é meu guia. Dedico a você, toda minha história. Fiz só pra você, a minha poesia. Fiz aqui no coração, essa bela canção, para cantar minha vida. Dizer que mamãe, foi a razão de todo, esse meu sucesso nos palcos da vida. Obrigado mamãe, muito obrigado. Dizer que mamãe, foi a razão de todo, esse meu sucesso nos palcos da vida. Dizer que mamãe, foi a razão de todo, esse meu sucesso nos palcos da vida. Dizer que mamãe, foi a razão de todo, esse meu sucesso nos palcos da vida. Dizer que mamãe, foi a razão de todo, esse meu sucesso nos palcos da vida. Dizer que mamãe, foi a razão de todo, esse meu sucesso nos palcos da vida. Dizer que mamãe, foi a razão de todo, esse meu sucesso nos palcos da vida. Dizer que mamãe, foi a razão de todo, esse meu sucesso nos palcos da vida. Dizer que mamãe, foi a razão de todo, esse meu sucesso nos palcos da vida. Dizer que mamãe, foi a razão de todo, esse meu sucesso nos palcos da vida. E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. E num, não quero nem pensar, chorar ao ver você partir. E quando elas declaram, estar em quem me estou em mim, malá. Eu sei que é tempo de amar, e quero me entregar, amor. E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. Oh, in every last and old, in beriquete, amor to me. Hey, I, in give you all my life, a real kitchen got you me. Eu sei, palavras eu falei, e não acreditou O que fazer, se eu tenho só palavras, pra conquistar você O que fazer, se eu tenho só palavras, pra conquistar você E só liu, enroque, hora, ré, tu tega, hora, ré E não, não quero nem pensar, chorar ao ver você partir Eu sei, que é tempo de amar, e quero me entregar, amor Oh, in every last, oh, in baby, it's more to me Hey, I, and give you all my life, a real que she taught me Eu sei, palavras eu falei, e não acreditou O que fazer, se eu tenho só palavras, pra conquistar você E não, não quero nem pensar, chorar ao ver você O que fazer, se eu tenho só palavras, pra conquistar você E só liu, enroque, hora, ré, tu tega, hora, ré O que fazer, se eu tenho só palavras, pra conquistar você E só liu, enroque, hora, ré, tu tega, hora, ré E só liu, enroque, hora, ré, tu team Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.